O Alex Xavier montando o garanhão Apolo Silver Ride na esteira, esse ótimo animal, o Apache Bidi, a dupla sensacional representando o Aras Fonseca, já faz o geral de 4 bons, numa das melhores vaquejadas do Brasil, no Parque Fernando Luceno, etapa do portal vaquejada, e a disputa tá ficando acirrada. No primeiro dia de classificação, de 36 duplas, já fizeram o geral de 4 bons na categoria profissional, e já vou dar uma exposta. Rebingdok perdeu no primeiro boi, na primeira cena, e o Pokémon também, queimou o caos. Mas já no próximo rodízio, fique atento, já no próximo rodízio, os dois vão correr novamente. Então, se você é fã da vaquejada, se você é fã desses animais, já corre pra lá, e daqui a pouco eles já vão correr. Porque essa dupla já fez o geral de 4 bons. É uma dupla sensacional, se Deus quiser vai vir pra ele.